Linhas de trens e ônibus ligarão a partir de 1º de julho a Crimea, anexada pela Rússia, com as novas regiões ocupadas do sul da Ucrânia. Esta é a primeira vez que isso acontece desde a anexação da Crimea em 2014 por Moscou e a suspensão dos transportes entre as regiões. O Ministério Autoproclamado do Interior da região de Kerson, ocupada desde março por tropas russas, informou em um comunicado que os ônibus ligarão duas vezes por dia Sinferopol, a capital da Crimea, com a cidade de Kerson. Também vai ser criada uma conexão entre Sinferopol e as cidades ocupadas de Melitopol e Berdyansk, na região ucraniana de Zaporizia, parcialmente controlada pelo exército russo. O Ministério também anunciou uma nova linha ferroviária entre a cidade de Zankoi, na Crimea, e Kerson e Melitopol. O comunicado acrescenta que a Guarda Nacional russa vai garantir a segurança dos transportes. Desde a tomada dos territórios no sul da Ucrânia, Moscou exerce uma política de implementação russa. Sua moeda, o rublo, passou a ser utilizada. Passaportes russos são distribuídos e as vozes críticas são reprimidas. O prefeito ucraniano eleito de Kerson, Igor Kolijayev, deposto pelas forças russas em abril, foi preso na terça-feira. As novas autoridades locais pró-Moscou pedem a organização de referendos sobre o vínculo da região com a Rússia.